É cebola? Aí, você quer seu microfone? Abandonado dentro de um apartamento Asiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo A pera batera pra seta curso Ei, CMF Tamo junto, pai MF de Ocinho Bruno do Recife Atena e gravações Tudo com o CEDS O Gido Cavaco